E você, ô carecão, eu vou te dar uma ideia. Você não invade a casa do meu amigo, com seus amigos bichonas, pilotando essas enceradeiras, quebrando o cinteco, quebrando a janela, fazendo a maior bagunça no lugar. Aí, brother, tu fede! É isso que vai acontecer. Vão largar as garotas e pedir desculpas a essas pessoas. Vão largar esses seus cacarecos e tirar as bundonas daqui. Não tem nada. Sabe, nós ainda somos cavalheiros. Vamos dar uma escolha. É, podem partir em paz. Ou podem ficar e morrer. Escolhe logo, careca. Cai fora. Desculpa, hein? Sua casa é adorável. Aí, foi mal, tá? Vamos marcar um almoço. Vamos manter isso entre nós. Eu não quero perder meu emprego. Deus abençoe a todos. Eu não tô acreditando. Tá todo mundo bem aí? Só queria saber. Isso é tão emocionante. Nós somos heróis. Essa gente na tua casa, a gente mostrou pra eles. Eu não acredito nisso, cara. Fizemos isso, você e eu. Salvamos essa gente, Wyatt. Você não entende? Nós somos heróis. A gente pode ser entrevistado pelos jornais. Eu sei, cara. Isso é demais, irmão. Gary, onde você conseguiu essa coisa? Ah, isso espirra água. Ah! Ah!